O Vinho O Vinho era a coisa que eu mais adorava Enquanto eu morria, era a vida pra mim parar O Vinho era o Vinho era a coisa que eu mais adorava Enquanto eu morria, era a vida pra mim parar Se o barco é o rei do vinho, dizemos nós já com ela Venha lá com o vinho, do pinto cá do pau dela O Vinho era o Vinho era a coisa que eu mais adorava Enquanto eu morria, era a vida pra mim parar O Vinho era o Vinho era a coisa que eu mais adorava Enquanto eu morria, era a vida pra mim parar Quando se está a beber Daquela boa tomada, acontece-nos dizer Venha mais bem a canada O Vinho era o Vinho era o Vinho Pois era a coisa que eu mais adorava Enquanto eu morria, era a vida pra mim parar O Vinho era o Vinho era o Vinho O Vinho era a coisa que eu mais adorava Enquanto eu morria, era a vida pra mim parar Quer seja do branco ou do vinho Cheio Tomando o Vinho era o Vinho É o grande prazer que eu sinto Bebendo um pouco do Vinho O Vinho era o Vinho era o Vinho Era a coisa que eu mais adorava Enquanto eu morria, era a vida pra mim parar O Vinho era o Vinho era o Vinho Era a coisa que eu mais adorava Enquanto eu morria, era a vida pra mim parar Eu não sei que graça tem Uma garrafa sem o Vinho Uma cama sem o Vinho Uma cama sem mulher e um jantar sem doicinho Era o Vinho, era o Vinho Era o Vinho, era a coisa que eu mais adorava Enquanto eu morria, era a vida pra mim parar Era o Vinho, era o Vinho Era a coisa que eu mais adorava Enquanto eu morria, era a vida pra mim parar Era o Vinho, era o Vinho Era o Vinho, era o Vinho Era o Vinho, era o Vinho Era a coisa que eu mais adorava Enquanto eu morria, era a vida pra mim parar Era o Vinho, era o Vinho Era o Vinho, era o Vinho Era o Vinho, era o Vinho Era a coisa que eu mais adorava Enquanto eu morria, era a vida pra mim parar Era o vinho também, era o vinho, era a coisa que é mais natural. Era o vinho também, era o vinho, era a coisa que é mais natural.